Oi para todo mundo que nos acompanha. Olha, o calendário eleitoral que vinha pressionando e tensionando partidos e seus dirigentes finalmente se impôs com início nessa semana, no dia 20, do prazo estabelecido para a realização das convenções partidárias que oficializam os candidatos majoritários e proporcionais nas eleições deste ano. O prazo se estende até o dia 5 de agosto. Nós vamos ver neste final de semana uma série de convenções, uma trégua ao longo da semana, isso porque o calendário eleitoral no Rio Grande do Sul, de forma inédita, segue muito aberto, uma pulverização de candidaturas, de cabeças, de chapa e ainda alianças engatinhando. Então a semana vai ser utilizada para reforçar negociações e articulações. E no último final de semana, antes do prazo final, ali no dia 31 de julho, mais uma leva de convenções partidárias. Com destaque para duas delas, MDB, que ainda não definiu o seu gol, e PSDB, que tem o pré-candidato Eduardo Leite e cujas cúpulas os partidos pressionam para que o MDB Gaúcho abra a mão do protagonismo ao Palácio Peratini pela primeira vez em dez eleições, está mobilizando todas as atenções, obviamente os holofotes, então essas duas convenções. O MDB tenta buscar uma saída até o dia 31, mas ao que tudo indica, vai acabar mesmo decidindo na data da convenção, por meio do voto, dos cerca de 500 convencionais, qual vai ser afinal o seu destino. E esta convenção promete ser uma espécie de van, vai ter muitas críticas, vão acontecer, muitos embates e até alguns movimentos mais incisivos de alas do MDB Gaúcho, ou que querem o protagonismo, ou que no caso de recuo da candidatura de Gabriel Souza, querem um plano B, que se chama Onyx Lorenzoni, pré-candidato do PL, e a gente não pode esquecer um fato que muitos MDBistas reconhecem, majoritariamente aqui no Rio Grande do Sul, a base do partido é bolsonarista.